Quer saber que conselho eu daria para quem quer tocar fora da sua região ou até do estado onde mora? Então fica aqui que esse é o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá para mais uma dica do Póra. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje sobre esse assunto, porque eu acabei de voltar de um encontro de selos que aconteceu em King Canelo, no Rio Grande do Sul. Não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas o encontro aconteceu no dia 20 de agosto e foi um encontro de vários selos aqui do Rio Grande do Sul, Rony Bomb, The Southern Crown, Lesma Records e várias bandas se envolveram também. Dr. Hank, o Renan da Dr. Hank foi quem puxou tudo, foi muito massa o evento, muito foda. E foi muito inspirador também, porque a gente trocou várias ideias sobre vários assuntos relacionados ao mercado da música independente, a esse cenário que a gente vive hoje, como as bandas podem se ajudar, o que uma pode falar para a outra que a outra não sabe e tal. E aí chegou uma hora que a gente começou a falar de turnê, de tour, né? Como é que o artista independente pode estruturar uma tour, pode conseguir sair da sua região, do estado e tal. E aí surgiu o assunto que mais do que saber organizar uma tour, mais do que saber fazer isso acontecer de uma forma sustentável, existe um passo atrás que é como ser chamado, né? Como conhecer as pessoas, como ser chamado para sair do estado. Então acho que foi o Léo, da Supervão e da Lesma Records que levantou o assunto de que antes de mais nada, antes de tu ser chamado para tocar fora do teu estado, tu precisa chamar as pessoas para virem tocar na tua cidade. Tu precisa chamar as pessoas de fora para tocar na tua cidade. Tu precisa receber elas de uma forma muito carinhosa, de uma forma foda, de uma forma hospitaleira mesmo, para que as pessoas voltem para lá e no momento em que elas forem fazer uma festa delas, elas pensem, bah, esses caras nos receberam lá quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, por exemplo, então a gente precisa trazer eles para cá, a gente precisa retribuir isso. Porque é uma troca. Hoje em dia, e principalmente no independente, é uma troca constante, assim. Então isso tem que ficar claro, sabe? Tipo, a importância de tu receber as pessoas, de tu primeiro chamar para depois ser chamado. Porque assim, dificilmente para uma banda que está começando, e até para bandas que já tem uma certa estrada, tipo, não é fácil ser chamada para um festival onde é um produtor já muito grande que vai te chamar para tocar fora da tua região, saca? Normalmente vai ser uma banda, vai ser um artista que também trabalha como produtor, que vai fazer esse papel de te chamar e de conseguir trazer tua banda para tocar em algum evento mais longe. Então, esse artista, esse produtor que vai te chamar, ele provavelmente também tem uma banda, saca? Então, entender isso, entender esse contexto e fazer essa troca é muito importante. É importante ficar atento a isso. E é por isso que eu acho muito importante, e aqui vai uma dica muito forte, assim, que se eu soubesse isso lá no início, eu teria ficado mais atento a isso. A gente foi aprendendo com uns erros, assim. Mas eu acho que todo artista tem que ter um lado produtor também, sabe? Tem que ter a sua festa na sua cidade. Seja como banda, por exemplo, a Dr. Hank, que foi quem nos recebeu lá em Canela. A Dr. Hank, se eu não me engano, eles têm uma festa chamada Hanker Nights, uma coisa assim, que eles produzem uma festa e chamam bandas para tocar lá. Então, eu lembro que já teve uma edição que rolou Francisco Elombre, que eles trouxeram os caras para tocar em Canela, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles têm essa festa, onde eles fazem uma curadoria ali dentro. Eles conseguem chamar as pessoas, os artistas, para virem tocar aqui. E isso gera essa troca. No momento em que Francisco Elombre voltar para a cidade deles, em Campinas, eles vão, uma hora ou outra, armar alguma coisa para chamar a Dr. Hank para tocar lá. Tanto que isso realmente aconteceu. Eu não sei como é bem a história, mas o Léo da Supervão, que foi quem levantou esse tópico também. Eles têm, a Lesma Records tem uma cultura de festa muito grande em Porto Alegre. Então, a minha banda já foi chamada para tocar lá. Eu sei que teve, o Bike foi chamado para tocar lá. Não sei se vocês conhecem a banda Bike de São Paulo também. Eles foram chamados para tocar lá. Então, essa troca vai acontecer. Isso tem que estar na mente das pessoas. E não é fácil. Eu sei que, eu sei que não é fácil fazer acontecer uma festa. Mas, aos poucos, isso vai acontecendo. E isso é bom por dois motivos. Primeiro, é esse motivo de existir essa troca, né? De tu trazer um artista, provavelmente esse artista vai fazer, vai mexer os pauzinhos para te levar para a cidade dele também. E outra, é tu conseguir estar presente na vida do público, da tua cidade, sem necessariamente ter que tocar naquele momento. Porque, assim, a gente sabe como é fácil saturar, muitas vezes, até dentro da tua própria cidade ou da tua região, o show da tua banda. Então, se tu toca, sei lá, três vezes num mês dentro da tua cidade, vai chegar no terceiro mês, ninguém vai mais aguentar, saca? Ver o teu show. Vai começar a vir menos gente. Só que, se tu faz uma festa, onde o teu nome está estampado, a tua curadoria está estampada, fica claro que é tu que está fazendo a festa, é a tua banda, isso vai ajudar a propagar o nome da tua banda, isso vai ajudar a fazer com que o relacionamento do teu público, da tua cidade com a tua banda, aumente sem necessariamente tu estar ali tocando, se apresentando, saca? Tipo, tu vai estar presente na cabeça deles, tu vai estar presente na vida deles, sem necessariamente estar tocando. Então, proporciona um entretenimento que não é o teu show, mas sim uma produção, isso agrega muito de várias formas. Então, eu sei que é complicado pra quem está começando, mas já que tu está começando, esse é o momento de pensar nisso, saca? Reserva um espacinho ali no teu planejamento, coloca isso no teu radar, fala pros teus brothers de banda ali, Bah, velho, acho que nós tínhamos que fazer uma festa e tal, e convidar algumas bandas pra vir aqui tocar na nossa cidade e tal, então comecem a pensar nisso, fiquem atentos pra essa troca, é bem importante pensar nisso, colocar isso no radar de vocês. E uma coisa, que também foi discutida lá no evento de Canela, que pode ajudar muito vocês a conseguirem trazer uma banda de fora, porque também a gente faz e a gente sabe que não é fácil tu trazer uma banda, por exemplo, a gente é do Rio Grande do Sul, então tu trazer uma banda de São Paulo, cara, tem a passagem, tem os custos, não adianta tu trazer essa banda sem dar as condições ideais pra que ela seja recebida, saca? Sem pagar o cachê legal, sem pelo menos cobrir os custos ali da despesa dos caras terem vindo pra cá. Então a gente sabe como isso é difícil e uma coisa que pode ajudar muito é tu conseguir conectar as pessoas e as cidades ao teu redor. Então aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma rede já formada de certa forma, eu sou de Caxias do Sul, eu sei que eu posso falar com um cara de Porto Alegre, com um cara de Gravataí, com um cara de Canela e com um cara de Santa Maria, isso são cinco cidades, saca? Eu posso chamar um cara de São Paulo e conectar ele com essas pessoas pra fazer com que o meu show não fique tão pesado, a gente divide os custos da vinda do cara pro Rio Grande do Sul entre cinco cidades, saca? Então por isso que é tão importante tu conectar essas pessoas e formar essa rede ao teu redor, saber com quem tu pode contar nas cidades ao redor e conectar essas pessoas no momento que tu tá planejando a vinda de alguém pra cá. Então isso pode deixar as coisas um pouco mais leves. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário aí, deixem um comentário também com alguma dúvida que vocês acham que a gente pode responder, enfim, se vocês estão gostando ou não estão, enfim, comentem aí, compartilhem com quem pode gostar e a gente se vê na próxima Dica do Pólen. Falou, até mais!